O Amapá é sede pela primeira vez do Fórum de Integração de Combate às Organizações Criminosas. O evento, organizado pela ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, em parceria com o MP Estadual, é voltado a autoridades e profissionais de toda a segurança pública do Amapá. Quem traz informações para a gente sobre a importância desse debate no Estado e para se avançar em políticas de combate ao crime organizado no Amapá é a ouvidora nacional, Ivana Sei, seguida do governador Clécio Luiz Vieira e também secretário nacional de políticas penais, André de Albuquerque. Por que no Amapá? É preciso que se explique. Primeiro, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, sua corregedoria e ouvidoria nacional está aqui no Estado. Segundo, porque infelizmente, pelos rankings do Fórum de Segurança de 2023, Santana e Macapá estão entre as cidades mais violentas de morte intencional. Isso faz com que a atenção volte para o Estado. Terceiro, é que realmente foi instituído como objetivo do Conselho Nacional, primeiro, o combate às organizações criminosas em todo o país, segundo, o combate à violência policial pelo controle externo da atividade policial. Isso faz com que essas duas ações tragam um benefício muito importante para a sociedade. Nós precisamos entender que o crime organizado, do jeito que está, ele está afetando a democracia, o sistema jurídico, a liberdade, a saúde, a educação das pessoas que vivem aqui. Forças que não se comunicavam hoje trabalham na mesma mesa, planejam estrategicamente juntos. Segundo, mantivemos o nível de investimento que já vinha sendo feito pelo governo do Estado para que não tivesse nenhum tipo de queda nesse tipo de investimento, que são em quartéis, em delegacias, se hóspedes, armamentos, viaturas. Nós fizemos as maiores aquisições de armamentos da história da Amapá, só de pistolas Glock foram 2.100, no total quase 2.400 armas. Imagina, num contingente de 2.700 policiais militares, se adquirir 2.400 armas novas, as melhores do mundo, isso faz toda a diferença. Drones de última geração, viaturas, sistemas de inteligência. Nós investimos muito e conseguimos recursos fora para investir em escalas extras remuneradas para o nosso pequeno efetivo conseguir manter a presença policial nas ruas, as forças de segurança nas ruas. Isso representou um reforço no bolso do operador da segurança pública também e tivemos mudanças importantes lá dentro do Senado Penitenciário. Mudanças realmente importantes, que precisavam ser feitas, muitas ainda serão feitas para enfrentar realmente o crime organizado e os efeitos danosos do crime organizado, sobretudo a violência. Além das operações que estão previstas, como por exemplo a Operação MUT, que é uma operação voltada à apreensão de celulares em presídios, também integramos equipamentos para os estados, recursos do Fundo Penitenciário Nacional e também todo o protocolo, os protocolos de segurança existentes que se aplicam às penitenciárias federais à disponibilidade dos estados. É preciso agir mais rigorosamente, né, as penitenciárias, principalmente estaduais, que a gente sabe que os presos acabam tendo acesso, principalmente ao celular, e comandando os crimes de dentro das penitenciárias. Que estratégias se pode usar? Exatamente, tudo começa e tudo termina no sistema prisional. Sem um sistema prisional controlado, não há como controlar a criminalidade violenta. Por isso que o esforço deve ser de todos, dos estados, estabelecendo o rigor nos protocolos de segurança, o trabalho importantíssimo dos policiais penais estaduais nesse contexto. O modelo construtivo também ajuda, quanto mais seguro o modelo, mais nós temos a possibilidade de controlar adequadamente a população prisional e as operações que devem ser constantes, as investigações devem ser constantes com o apoio da inteligência prisional, para que a gente possa minimizar e, inclusive, não permitir, em definitiva, a entrada de objetos ilícitos, como celulares, em unidades prisionais. O evento ocorre durante todo o dia desta terça-feira, no auditório da OAB, no centro de Macapá. Eu fico por aqui, aí com você no estúdio.